Eu não preciso de você, eu sou um tronco forte Tenho a terra pra me erguer, mas eu te prendo Eu não preciso de você, eu sou um tronco forte Tenho a terra pra me erguer, mas eu te prendo Eu te salvo, vou te alimentar Vou te dar lugar pra morar em mim E me acompanhar, onde o solo me plantar Vou te guardar dentro da minha casa Eu te salvo, vou te alimentar Vou te dar lugar pra morar em mim E me acompanhar, onde o solo me plantar Vou te guardar dentro da minha casa Eu te salvo Vou te alimentar, vou te dar lugar pra morar em mim E me acompanhar, onde o solo me plantar Vou te guardar dentro da minha casa Eu te salvo, eu te salvo Vou te alimentar, vou te dar lugar pra morar em mim E me acompanhar, onde o solo me plantar Vou te guardar dentro da minha casa Quebrar Quebrar Vento leva Vento leva Seca o chão Da caixa 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 o chão Obrigado.